As aparições marianas têm desempenhado um papel significativo na fé católica ao longo dos séculos. Entre as aparições, as profecias de La Salette, reveladas por Nossa Senhora a dois jovens pastores em 1846, ocupam lugar especial na espiritualidade e na tradição da Igreja. Este vídeo busca refletir sobre as mensagens de La Salette, explorar a importância das aparições marianas em geral, e considerar como essas profecias podem ser aplicadas em nossas vidas cotidianas. Em 19 de setembro de 1846, na pequena aldeia de La Salette, na França, dois jovens pastores, Maximin e Melanie, testemunharam uma aparição de Nossa Senhora. A Virgem Maria apareceu-lhes vestida de luz, chorando, e entregou-lhes uma mensagem repleta de advertências e profecias. Esta mensagem, que se tornou conhecida como as profecias de La Salette, contém um apelo ao arrependimento e à conversão, destacando a importância de viver uma vida de fé e moralidade. Nossa Senhora de La Salette expressou profunda tristeza pelo estado da humanidade, especialmente pela perda da fé e pela negligência em relação aos mandamentos de Deus. Ela destacou a importância de guardar o domingo como o dia do Senhor e a necessidade de evitar blasfêmias. Além disso, Maria alertou sobre calamidades naturais e desastres sociais como consequência da persistente imoralidade e falta de fé. A mensagem de La Salette é, em muitos aspectos, um chamado urgente ao arrependimento. Nossa Senhora avisou que, se as pessoas não se arrependessem, grandes sofrimentos viriam sobre o mundo. Algumas das principais profecias incluem calamidades naturais, Nossa Senhora previu fome, pragas e outras calamidades que afligiriam a humanidade. Desordem social e política. Ela alertou sobre a corrupção e a decadência moral, que levariam a conflitos sociais e políticos. Perda de fé. Uma das preocupações centrais de Maria foi a crescente secularização e a perda de fé entre as pessoas, especialmente na Europa. Apelo ao clero. Nossa Senhora clamou a atenção para a necessidade de santidade e zelo entre os sacerdotes e líderes da igreja. As profecias não são apenas previsões de desastres, mas, sobretudo, o chamado a conversão, a oração e a penitência. A mensagem de La Salete é uma advertência amorosa, lembrando-nos da necessidade de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. As aparições marianas, como La Salete, Fátima, Lourdes e outras, têm um papel vital na vida da igreja. Elas são manifestações específicas da presença de Maria, Mãe de Deus, que vêm ao encontro de seus filhos com mensagens de amor, advertência e esperança. Estas aparições servem a vários propósitos importantes. Chamado a conversão, em todas as aparições, o tema central é a conversão. Maria nos chama a retornar a Deus, a viver uma vida de santidade e afastar-nos do pecado. Consolação e esperança. Nossa Senhora vem para consolar os aflitos e trazer esperança em tempos de crise. Suas mensagens frequentemente reforçam a misericórdia de Deus e a promessa de sua ajuda em tempos de dificuldade. Orientação espiritual. As aparições fornecem orientação espiritual específica, ajudando os fiéis a entender melhor como viver sua fé em contextos específicos e em tempos de mudança. União com a Igreja. As aparições marianas reforçam a unidade da Igreja e a comunhão dos santos, lembrando-nos de que Maria continua a interceder por nós junto a seu Filho Jesus. Para aplicar as profecias de La Salete em nossas vidas, precisamos refletir sobre várias dimensões da mensagem de Nossa Senhora. 1. Arrependimento e conversão. Devemos examinar nossas vidas à luz dos mandamentos e dos ensinamentos de Cristo. O arrependimento sincero e a conversão são passos essenciais para a renovação espiritual. Podemos começar com uma confissão regular e um compromisso renovado com a oração e a Eucaristia. 2. Observância do domingo. A mensagem de La Salete enfatiza a importância de guardar o domingo como o dia do Senhor. Isso implica não apenas a participação na missa, mas também reservar tempo para a família, para a oração e para o descanso, evitando trabalhos desnecessários e consumo desenfreado. 3. Respeito pelo nome de Deus. Devemos evitar blasfêmias e usar o nome de Deus com reverência. Isso inclui também o respeito em nosso modo de falar e agir. Demonstrar sempre uma atitude de piedade e respeito pelo sagrado. 4. Oração e penitência. Nossa Senhora pediu oração e penitência. Podemos incorporar práticas diárias de oração, como o rosário, e pequenos atos de penitência em nossa rotina, oferecendo sacrifícios pelas almas e pelo mundo. 5. Caridade e justiça social. As profecias de La Salete também nos lembram da importância da justiça e da caridade. Devemos ser vigilantes contra a corrupção e trabalhar ativamente para promover a justiça social e ajudar os necessitados, seguindo o exemplo de Cristo. A profecia de Nossa Senhora às Crianças. Mélanie, o que vou dizer-vos agora não será simples segredo. Podeis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pelos seus maus modos de vida, pelas suas irreverências e impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, as honras e os prazeres, se tornarão coatas de impureza. Sim, os sacerdotes pedem vingança. A vingança está suspensa sobre as suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que, pelas suas infidelidades e má vida, crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus brandam aos céus e pedem vingança. E eis que a vingança está às suas portas, porque já não há quem implore misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas. Já não há mais ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao eterno em favor do mundo. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir de tantos males juntos. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio o escureceu as suas inteligências. Tornaram-se aquelas estrelas errantes que o antigo demônio arrastará com a sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá que a velha serpente ponha divisões entre os reinantes, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofre-se-á tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que os sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governada por uma vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor, eu estarei com ele. Que desconfie de Napoleão, seu coração é dúplice, e quando quiser ser ao mesmo tempo o Papa e Imperador, em breve Deus se afastará dele e ele, aquela águia que, querendo sempre elevar-se, cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a o exaltarem. A Itália será castigada pela sua missão ao querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue a guerra. O sangue correrá sobre todos os lados. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes, os religiosos serão expulsos, serão tratados como animais. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Que o vigário de meu filho se mantenha afastado de Paris. Que não saia mais de Roma. Que ele faça muita, muita oração. E que não se deixe enganar por Napoleão. Ele é pérfido. O seu coração, se ele se tornar Papa, será pérfido. Comparação da advertência de Nossa Senhora de Lafalette com os tempos atuais. A mensagem de Nossa Senhora de Lafalette revelada em 1846 carrega um profundo apelo à conversão e à penitência, aportando questões morais, espirituais e sociais da época. Comparar essa advertência com os tempos atuais pode revelar muita semelhança, assim como novas dimensões que emergem em nosso contexto atual. Nossa Senhora enfatizou a importância de guardar o domingo e a crescente secularização da sociedade. Ela lamentou a perda de fé entre as pessoas e a negligência dos mandamentos de Deus. A mensagem também destacou o uso irreverente do nome de Deus e a falta de respeito pela santidade, especialmente entre os carroceiros da época. Ela previu desastres naturais e fome como consequência dos pecados da humanidade, alertando-o sobre a deterioração das colheitas e a vinda de grandes sofrimentos. Nossa Senhora criticou durante a corrupção e a falta de fervor entre os sacerdotes, afirmando que muitos se tornaram cloatas de impureza. Nos tempos atuais, observamos a secularização continua a avançar, especialmente em muitas partes do mundo ocidental. O domingo, tradicionalmente, é um dia de descanso e adoração. Tem sido cada vez mais tratado como um dia comum de trabalho e consumo. A participação da missa dominical diminuiu significativamente em várias regiões, refletindo uma perda de fé e de compromisso religioso. A irreverência pelo sagrado e o uso do nome de Deus em vão permanece preocupações relevantes. Além disso, a mídia e a cultura popular muitas vezes trivializam ou desrespeitam temas religiosos, contribuindo para uma cultura de irreverência. Os desastres naturais e as crises alimentares continuam a ser uma realidade dolorosa. Eventos climáticos extremos, levando a crises de fome e migrações forçadas. Essas situações lembram a advertência de Nossa Senhora sobre a colheita, se estragar e as calamidades como consequências dos atos humanos. As crises de abuso e escândalos dentro da igreja revelam uma profunda necessidade de renovação espiritual entre o clero. A chamada de Nossa Senhora à santidade e à pureza de vida para os sacerdotes ressoa fortemente hoje, onde a igreja busca reconquistar a confiança dos fiéis e a cumprir seu papel como guia espiritual e moral. A mensagem de Nossa Senhora de La Salete, embora dada em 1846, continua a ter uma relevância profunda para os tempos atuais. Suas advertências e apelos à conversão, à oração e à justiça são atemporais, desafiando-nos a viver uma vida de maior santidade e compromisso com Deus. Ao aplicarmos essas lições para o nosso tempo, podemos trabalhar para um mundo mais justo, piedoso e alinhado com os ensinamentos de Cristo. Que possamos, com a intercessão de Nossa Senhora de La Salete, renovar nossa fé, nossa vida espiritual e nosso compromisso com o mundo melhor, sempre atentos às mensagens de amor e à advertência que ela nos trouxe. As aparições de La Salete, como outras aparições marianas, são um dom precioso para a Igreja. Elas nos lembram da presença amorosa de Nossa Senhora e do seu constante apelo à conversão, à oração e à santidade. As profecias de La Salete, em particular, são um alerta urgente, mas também uma mensagem de esperança. Elas nos convidam a refletir sobre nossa vida espiritual, a renovar nosso compromisso com Deus e a viver com autenticidade os ensinamentos do Evangelho. Ao aplicar essas mensagens em nossas vidas, não estamos apenas respondendo a um chamado do passado, mas também nos preparando para um futuro cheio de graça e de misericórdia divina. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós.